E a Polícia Ambiental e a Vigilância Sanitária interditaram agora pela manhã fábricas que mantinham produções irregulares de sebo e bebidas. As empresas funcionavam lá no bairro Ipanema, na ZN, na zona norte de Franca, e a Márcia Maria também balançou por lá. A Polícia Ambiental e Vigilância Sanitária vistoriaram o barracão onde funcionava a fábrica clandestina de bebidas alcoólicas na região norte de Franca. Essas imagens mostram tanques e maquinários de envasamento em meio às péssimas condições de higiene. Fiscais encontraram rótulos de várias empresas. O material aponta indícios de falsificação. Ele alega que ele tem o rótulo dele, que ele compra a bebida e ele tem a licença para envasar a bebida. Entretanto, tem uma exigência de outros documentos. E na checagem pela Vigilância Sanitária foi visto que não tem tudo o que é necessário para estar fazendo essa atividade. Então, é uma bebida irregular, feita em um local que não é salubre, né? E isso pode gerar dano à saúde pública, né? O proprietário não apresentou nenhuma documentação e acabou autuado. Ele evitou falar com a nossa equipe. A área já havia sido fechada há cinco anos, mas mesmo assim, o dono manteve a produção ilegal. Após a vistoria, a área acabou sendo interditada pela segunda vez. Em 2017, a mesma empresa foi alvo de uma operação conjunta da Polícia Civil e Vigilância Sanitária. Na mesma propriedade, funcionava também uma empresa de sebo clandestina. Policiais receberam denúncia de que o proprietário descartava carcaças de animais em uma área de preservação ambiental. A produção era feita de forma manual e inadequada. O local foi fechado. Toda essa produção é feita de maneira arcaica, né? De forma até amadora. E onde o cheiro, os dejetos, a condição é totalmente insalubre para a pessoa fazer ali. E vinha sendo feita há cerca de três meses. É sendo flagrado hoje aí onde vai ser encerrada as atividades. Eles descartavam, então, essas carcaças no rio, é isso? As carcaças ficam numa área que não é, chega a ser no rio, mas é uma área próxima à área de preservação permanente. O que acontece é que, por mais que ela esteja fora da área de preservação permanente, tem toda uma metodologia para descartar isso e não causar poluição no solo, no sol freático e até não gerar doença à população. A empresa estava no local há mais de dois meses. O dono não tem licença de funcionamento e admitiu as irregularidades. Disse ainda não ter condições financeiras para investir numa infraestrutura adequada. De acordo com o que eu conversei com o fiscal André, parou a atividade, parou, fechou. Eu só preciso de uns dias aí para me acabar de vender os porcos. Fritura acabou, toda a produção acabou, acabou. Então é só um prazo para mim diluir os porcos, vender esses porcos. E a atividade fechou, eu não consigo, assim, verdadeiramente documentado, eu não consigo. Eu não tenho financeiro para isso. Porque requer, né? Requer represas, tudo adequado. Como eu estou fora da regra e me disseram que não pode, parou, acabou. Vamos voltar para a carpintaria, não tem problema não, vamos trabalhar de carpinteiro. É, tem que procurar um outro caminho, né? Infelizmente, a lei, ela é muito pesada, né? Não é branda, mas é uma lei que serve para todo mundo, né? Está todo mundo, não adianta também de falar, olha, o senhor pode trabalhar e aí cobrar o do vizinho para que ele esteja tudo regular, né? Então, uma situação complicada, conversando, vamos entendendo. E realmente nós vimos ali que na questão do sebo, o descarte chama atenção, né? Realmente chama atenção na hora que você olha aquelas carcaças jogadas no chão. Mas voltando agora à bebida, está aí, né? Tem todo o maquinário, toda a produção, mas existem também irregularidades que a vigilância sanitária acabou encontrando. E por isso, acabou mais uma vez, lacrando o local, né? No envasamento, na hora que vai colocar a bebida aí dentro, né? Da garrafinha, ou no rótulo, ou na marca, ou nas informações. Tem toda, né? Como eu disse, uma lei que regulamenta também esse comércio. Por isso, tem que ser seguido. E quando tem algum problema, eles acabam interditando também. Seja no rótulo, seja no envase, seja ali na marca da bebida, enfim, né? E aí do sebo, olha, que eu falei, chama atenção, está vendo? Olha, segundo ele, já não funciona mais, né? O local, mas não podia funcionar do jeito que estava funcionando, sem a documentação necessária. E ele prefere abandonar, porque não tem grana para regularizar, né? Ele foi bem sincero ali, e eu acho que a sinceridade é o que vale, né? Falou, não vou seguir, não vou continuar. Já o pessoal da bebida, uma vez já foi notificado, pelo que a Márcia disse ali na reportagem, e agora foi notificado de novo, tá? Então a gente tem que tomar cuidado, principalmente onde compra. Não estou falando que é esse caso, vem comigo aqui, mas nós já mostramos aqui em outros casos também, até bebidas de marcas, né? Que você acaba comprando uma certa bebida, achando que é de tal marca, e na verdade, aquela marca é pirateada, né? Tanto que você vai comprar aquele uísque que é tão caro, e no dia seguinte você fala, rapaz, mas paguei tão caro e estou lembrando, isso está me dando a dor de cabeça, vou gastar mais com o remédio do que com o uísque que você está tomando, né? É por quê? Porque ali é um uísque batizado, né? Uma vodka batizada, tem um formatura, então, evento nessa final do ano, o pessoal compra de quantidade, acha que está bebendo o black, o red, o não sei o quê, e está tomando, né? O que? É um negócio que é misturado, né? Que é solvente misturado com bebida, isso faz mal, prejudica a saúde, então tem que tomar muito cuidado também, tá? Mas não estou falando desse caso específico, esse caso é outra história.